Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais, e aterrado mais, ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado, as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria, da dor que traz no coração O acaso vai me proteger, enquanto eu andar de estar indo O acaso vai me proteger, enquanto eu andar